E vem, Espírito Santo, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Que alegria, minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, com essa imagem linda do Espírito Santo, porque segunda-feira é um dia dedicado ao Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Paráclito, o Advogado, o Consolador, o Ruá, o Sopro, o Divino Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ao longo de todo o dia, nós, a TV Evangelizar, nós mergulhamos nessa espiritualidade. Por isso, também é dia do nosso grupo de oração nacional, Noite de Louvor, onde nós recorremos ao Espírito Santo. Que a sua segunda, que a sua semana, possa ser abençoada. Conduzida pelo Espírito Santo. Dai-me, Senhor, a sabedoria que partilha o Teu trono. E a sabedoria vem de quem? Vem do Espírito Santo. Seja bem-vindo, você que nos acompanha em todo o Brasil, pelos canais abertos, via satélite, 19 capitais. E a cada dia, nós estamos chegando mais longe, em mais casas, nos corações de mais famílias, graças a você. Por isso, nossa saudação para Joinville, nos acompanhando pelo canal 49.1. Também, cidade de São Paulo, que passou a nos acompanhar alguns dias atrás. Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira, dia dedicado ao Espírito Santo, dia 5 de setembro. Mas também, o dia de Santa Tereza de Calcutá. E daqui a pouco, nós vamos conhecer um pouco mais a história da Madre Tereza. Santa Tereza, que tem um filme lindo, que é de emocionar. Vamos conhecer um pouco a história dela, daqui a pouco. Mas hoje também é dia de São Lourenço. Dia de São Lourenço. Dia do Irmão, tá? Dia também do Irmão, tá aí. Dia da Caridade. Segundo pilar da obra evangelizar, é a caridade. E também dia da Amazônia. E também vamos acompanhar aí um VT falando sobre a Amazônia, daqui a pouco, tá bom? Hoje, por ser um dia dedicado ao Espírito Santo, no segundo bloco, nós vamos ler Ato dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a força do Espírito Santo. Esse é o nosso tema. Estamos reunidos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Fernando. Bom dia, William. Vamos cantar mais uma vez. Vem, Espírito Santo. Enquanto nós vamos cantando, você vai acompanhar imagens de Patos de Minas, Minas Gerais. Que o Espírito Santo possa visitar esse povo, possa visitar essa igreja local. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder. Renascer, hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder. Renascer, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Com Teu poder, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. E agora eu vou tomar meu cafezinho. Vamos lá? Vamos aqui? Devagar para não fazer caca, né? Rapaz, esses dias tinham fechado esse negócio aqui que foi difícil de abrir. Mas hoje está bom aqui. Vamos lá. Olha o cafezinho. Olha o cafezinho aí. Dá para ver o cafezinho aí? Dá? Ah, Joaquim, você está querendo café, filho? Depois eu dou um pouquinho de café para você, Joaquim. Colocar um pouco para o Fernando aqui também, né? Um pouquinho de café aqui. Começar bem o dia, né, velho? Vamos lá. Olha aí, um pouquinho de café também para o Fernando. Tem lugar para colocar café aí? Tem, né? Tem. Bora lá, ó. Cafezinho, hein? Não tem café com ele, não. Porque é café preto, menino. Cafézinho preto para acordar logo de cedo. Deus que ajuda. Olha aí, ó. Vamos tomar um cafezinho? Você quer o café aí, Joaquim? Ô, Dona Maria, para um pouquinho aí. Toma um café comigo. Vai lá. É, para você, Joaquim. Toma um café aí. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos acompanhando aí em todo o Brasil. Você que está na região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Vamos lá, vamos tomar um cafezinho. É o bom dia evangelizar. Show de bola. E para tomar esse café, nós vamos agora acompanhar o VT, falando sobre a história, tá? Sobre a história dessa grande santa, essa santa que impactou a vida de muitas pessoas. Roda o VT. Angési Gonci Bujaccio nasceu em 1910 em uma família católica de origem albanesa, na região da atual Macedônia. Passou a adolescência empenhando-se em atividades paroquiais. Determinada a seguir a vocação religiosa e se tornar missionária, aos 18 anos, ingressou na casa das irmãs de Nossa Senhora do Loreto, na Irlanda, onde recebeu o nome de Teresa, como a sua padroeira, Santa Teresinha de Lugier. De lá, foi enviada pela congregação para a Índia, onde as irmãs de Loreto tinham um colégio. Enquanto viveu em Calcutá, de 1930 a 1940, fez a profissão perpétua e os votos de obediência, pobreza e castidade, além de lecionar história e geografia em uma escola secundária. Foi a partir desta época que passou a ser chamada de Madre Teresa. Madre Teresa teve o seu trabalho reconhecido ao longo da vida por instituições dentro e fora da Índia, recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 2016 pelo Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Olha, gente! Olha aqui, ó, pãozinho de batata com catupiry, muito bom isso aqui, hein? Ó, eu dei um pedaço para o músico ali, ó, para falar que eu sou egoísta, olha lá, ó. Deu um pedaço lá também para ele, ó. Cadê? Daqui a pouquinho já vamos dar, olha só, catupirizinho. Cafézinho, pão de batata com catupiry. Mas eu quero falar agora do evangelizar a fortaleza. Vou ficar aqui de pé. Durante a pandemia, ficamos aí dois anos sem ter esse evento que reúne uma multidão ali na praia de Iracema. E com a graça de Deus, dia 15 de outubro, nós estaremos aí. Padre Reginaldo Mozote, Ministério Evangelizar é Preciso. Eu também estarei aí apresentando esse evento. Será um evento maravilhoso. Começa ali meio-dia com uma reza do Terço Mariano. Depois tem os músicos locais. Três horas da tarde, a reza do Terço de Jesus da Santa Chagas. Momento de pregação da Palavra. E aí, às 17 horas, tem a missa sempre celebrada pelo arcebispo. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza. Padre Reginaldo Mozote ali fazendo um momento de animação, cantando. Seis e meia, temos ali um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E a partir das oito horas, um momento de evangelização da música. Então, minha gente, é muito, muito, muito importante que você que está em Fortaleza, você possa acompanhar conosco. Você de Crato, pelo canal aberto. Você de Fortaleza, você de Juazeiro do Norte. Mas você de toda Fortaleza, você de todo Ceará que nos acompanha agora. Se programe. Já procure a livraria, a livraria da obra Evangelizar aí em Fortaleza, para adquirir a sua camiseta, para que você possa estar conosco nesse retiro. Minha gente, antes de continuar aqui, música, prepara uma música aí, Fernando. Mas antes nós vamos falar sobre o Pix. A obra é o desafio do Pix. Nós estamos lançando aqui no primeiro programa, na verdade, o segundo programa já ao vivo, né? Tivemos já aí o terço da madrugada. Agora estamos aqui com o Bom Dia Evangelizar. O desafio do Pix consiste em você fazer agora um Pix, né? Então você tem aí o aplicativo, tá aí, ó. Você pega o seu celular agora. A chave do Pix, minha gente, é o CNPJ da obra Evangelizar, é preciso. Então tá ali, ó. 0,76, 344. O resto tá ali, ó. 5.143. Você vai pegar agora o seu celular. E o desafio é você fazer o Pix. Mas quanto que eu preciso contribuir, William? O valor que você pode agora. É o desafio do Pix. Você vai pegar o seu celular. Daqui a pouco eu vou fazer o meu aqui, tá? E vou mostrar pra você que eu vou fazer o meu daqui a pouco. E vamos fazer o mutirão, tá bom? Então você faça agora o Pix. O valor que você pode. Nós não somos aqui orientados a falar de valores no ar. Mas pode ser 10 reais. Pode ser 15. Pode ser 20. O valor que você pode. Você vai pegar agora o seu celular. Você que tá acordando. Você que tá ligando a TV Evangelizar. É o desafio do Pix aqui em toda a obra. Toda a TV Evangelizar. Para que nós possamos continuar evangelizando. Levando a palavra de Deus. Levando fé. Levando esperança. Restaurando famílias. E acima de tudo. Praticando a caridade. Então tá lançado aqui. O desafio do Pix. Você pode pegar o seu celular agora. Entrar no seu aplicativo. E fazer a sua contribuição. Tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer. A minha contribuição aqui também. Desafio do Pix. Vamos lá minha gente. Vamos de música Fernando. As andorinhas voltar. E eu também. Vamos lá. Deixa aqui o desafio. Deixa eu pegar aqui a chave Pix. Deixa a tela aqui. Vou usar um velho ninho. Vamos lá minha. Anota aí ó. O número do Pix. As andorinhas voltar. E eu também voltei. E eu também voltei. Hoje é segunda-feira minha gente. O desafio do Pix. Já tô entrando aqui no meu aplicativo. A chave é o CNPJ. Um dia que deixei. Vamos lá. Nós somos andorinhas. Que vão e que vem a procura de amor. As vezes volta pra casa ferida, machucada. Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a amor. Eu vou esconder o valor aqui que não precisa, né? Não precisa a gente tá... Mais aqui ó. Deixa eu colocar o dedo aqui ó. Mas eu já tô fazendo o meu Pix. Só vou confirmar aqui ó. Fecha aqui ó. É o desafio do Pix. Já tá lá no aplicativo. Tá aqui ó. Associação evangelizar é preciso. Tá bom? Eu já vou fazer aqui a minha contribuição. Desafio do Pix ao vivo e a cores para todo o Brasil. Tá aí a chave Pix. É o nosso CNPJ. CNPJ. Anota lá. Rapidão. Vai. Ô dona Maria. Pega a caneta. Pega o papel aí ó. 076-344-65-000143. É a nossa chave Pix. CNPJ da obra evangelizar. Tô confirmando aqui. Já estou fazendo a minha contribuição. Olha lá ó. Tá aqui ó. Vou esconder o valor novamente. Vou mostrar pra você ó. Pix realizado com sucesso. Tá aqui ó. Pix realizado com sucesso. Meu celular tá meia boca, mas dá pra ver. Aí ó. Tá vendo? Acabei de realizar meu Pix. Você pode fazer isso agora ao vivo e a cores. E você pode contribuir. Quanto ilha. Valor que você pode. A caridade não tem um valor. Aquilo que Deus tocar no coração. Vamos de música mais um pouco. Vai lá. Igual a Andorinha. Eu parto sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade. Hoje é segunda-feira. Porque na verdade. Música boa. Informação. Qualidade. Aqui na TV evangelizar. Vamos lá Fernando. Igual a Andorinha. Igual a Andorinha. Eu parto sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade. Porque na verdade. Uma Andorinha voando sozinha. E falando de Andorinha, eu não sei se lá na Amazônia tem Andorinha, mas nós vamos agora evangelizar em si na Amazônia. Hoje é dia da Amazônia, a maior floresta do mundo. Tu, confira aí minha gente. Este é o planeta Terra. E essa porção é a Amazônia. Considerada a maior floresta tropical do mundo, ela representa 10% de toda a biomassa do nosso planeta. Muitos a consideram o pulmão do mundo. A Amazônia abrange nove países da América do Sul. A maior parte dela está no Brasil. A Amazônia é legal, como é chamada, corresponde a cerca de 58,9% do nosso território e está distribuída em nove estados brasileiros. A Amazônia é uma região muito vasta e rica em recursos naturais. Nela, existem cerca de 400 bilhões de árvores, dos mais variados tamanhos. Há também uma enorme quantidade de organismos, desde pequenos insetos a grandes mamíferos. Além da variedade de seres biológicos, a região conta com muitos rios. Juntos, eles formam a maior reserva de água doce de superfície disponível no mundo. No céu da Amazônia também há muita água. Você já ouviu falar dos rios voadores? As plantas da floresta amazônica liberam uma quantidade enorme de água na atmosfera e parte dessa água chega a outras regiões. Os rios voadores, como são chamados, são massas de vapor de água que a Amazônia lança na atmosfera. Mesmo invisíveis, os rios voadores são capazes de carregar mais água do que os próprios rios e riachos da região. São muitos os cientistas que se dedicam ao estudo desse rico bioma. É necessário ter a consciência de que os recursos que a Amazônia nos oferece podem um dia se esgotar. Será que os nossos descendentes vão conhecer essa rica Amazônia que nós conhecemos hoje? Precisamos pensar no futuro, precisamos preservar a Amazônia. Espero que tenham gostado. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! Aí, gente, coisa bacana. E só lembrando, todo esse conteúdo, todos esses dados, talvez você não conseguiu guardar esses dados aí na sua cabeça, né? Corresponde a 9% do território brasileiro, mas tem vários outros dados. Você pode entrar no nosso canal do YouTube, youtube.com.br TV Evangelizar Oficial, tá? O Master vai jogar aí o nosso canal do YouTube. Se você tá aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, você vai se inscrever no nosso canal do YouTube. Tudo aquilo que acontece de programação aqui na TV Evangelizar, depois a equipe coloca no canal do YouTube. Então, você pode rever, inclusive, esse programa. Você pode procurar também o Evangelizar Ensina, falando sobre a Amazônia. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube. Youtube.com.br TV Evangelizar Oficial. Eu vou pular aqui, daqui a pouco eu volto no VT sobre a oração de Madre Tereza, porque eu vou usar esse VT para fazer o momento de oração. Eu vou pular lá para o Peregrina. Vou falar agora sobre a peregrinação. Gente, a TV Evangelizar, nessa parceria com a peregrina, quer te levar a experiências, novas experiências. Experiências de lugares santos, experiências de lugares onde os santos viveram, experiência de lugares onde o próprio Jesus viveu. E essa peregrinação, de forma específica, será 19 dias com o Padre Douglas Pinheiro, em novembro desse ano. Onde você terá a oportunidade de conhecer vários santuários marianos, como está aparecendo aí nas imagens. Conhecer também a Terra Santa. Que lugar fantástico. Que espiritualidade fantástica Israel. Terra Santa, Jerusalém, Mar Morto, Mar da Galileia, Sala do Cenáculo. Gente, é algo fantástico. E também comparada em Fátima, onde nós visitaremos o santuário, onde a Virgem apareceu aos três pastorinhos. Então você pode entrar em contato agora, pelo WhatsApp da Peregrina. A equipe vai colocar a tela aqui, o número do WhatsApp é fácil para você entrar em contato com a Peregrina. E você tirar aí todas as suas dúvidas. Então o número do WhatsApp é 11-2942-8332. 11-2942-8332. Fernando, vamos preparar o nosso coração para esse momento de oração. E na sequência eu vou chamar o VT, Madre Tereza. Vamos cantando, vamos entrando nesse clima de espiritualidade, irmão. Porque tudo o que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Precisa Precisa mais de Ti Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Renova-me, Senhor Põe em mim o teu coração, Senhor Põe em mim o teu coração E nesse clima, nós vamos então a oração A Madre Tereza Oração a Santa Tereza de Calcutá Senhor Quando tiver fome Dá-me alguém que necessite de comida Quando tiver sede Dá-me alguém que precise de água Quando sentir frio Dá-me alguém que necessite de calor Quando tiver um aborrecimento Dá-me alguém que necessite de consolo Quando minha cruz parecer pesada Deixe-me compartilhar a cruz do outro Quando me achar pobre Coloque ao meu lado alguém necessitado Quando não tiver tempo Dá-me alguém que precise de alguns dos meus minutos Quando sofrer humilhação Dá-me ocasião para elogiar alguém Quando estiver desanimada Dá-me alguém para lhe dar um novo ânimo Quando sentir a necessidade da compreensão dos outros Dá-me alguém que necessite da mim Quando sentir necessidade de que cuidem de mim Dá-me alguém que eu tenha de atender Quando pensar em mim mesma Voltar em minha atenção para outra pessoa Tornai-nos dignos, Senhor De servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres E com fome no mundo de hoje Dá-lhes, através das nossas mãos O pão de cada dia E dá-lhes, graças ao nosso amor compassivo A paz e a alegria Amém Santa Teresa de Calcutá Rogai por nós Que o Espírito Santo, nesse dia que é dedicado a Ele Nos ajude A sermos um pouquinho daquilo que essa santa foi A fazer a diferença que ela fez nesse mundo Nessa sociedade Nos ajude, Espírito Santo Nos ajude, Espírito Santo Nos ajude a viver uma semana extraordinária De amor De serviço De dedicação Nos ajude, Espírito Santo Nos ajude como obra Como TV evangelizar A cumprir com a nossa missão Com o nosso chamado De te anunciar De levar caridade De levar o amor De levar a tua palavra Só lembrando, hein Daqui a pouco Sete e meia Teremos Santa Missa Santa Missa Direto aqui do santuário Tá imagens ao vivo Do santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus da Santa Chagas E hoje ainda Nós estaremos dando início Eu vou falar sobre isso daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou falar sobre a noite de louvor Nosso grupo de oração nacional Hoje estaremos dando início A nova série São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate A partir das seis e meia da noite Você que é de Curitiba Região Metropolitana Cinco e mil auditórios Já estará aberto Queremos te acolher Com muito carinho Com muito amor Mas antes de irmos Para o intervalo Vamos juntos Conhecer o túmulo De São João Paulo II Papa Francisco Desculpa Padre Francisco Direto da Itália Roma Vai nos mostrar O túmulo Do Papa João Paulo II Bora lá Padre Francisco Oi gente Olha eu estou falando baixinho Porque eu não posso falar Em voz alta Mas hoje o meu bom dia Vai para vocês Que estão acompanhando O Bom Dia Evangelizar Aqui Bem pertinho Do túmulo De São João Paulo II Está vendo aquela parte Iluminada lá no fundo Aquilo lá é o túmulo Onde estão os restos mortais De São João Paulo II E hoje eu quero rezar Pela juventude Especialmente E por todas aquelas intenções Aquelas causas Defendidas pelo Papa João Paulo II Pelo grande São João Paulo II Também a unidade A comunhão A superação do mal A misericórdia Enfim Todas as As bandeiras Da espiritualidade Desse grande Santo da nossa igreja Pela intercessão Então de São João Paulo II Que Deus abençoe o seu dia E a sua vida Fique com Deus Grande abraço a todos Grande abraço Padre Francisco Volta logo Daqui um dia Do Padre Francisco O Joaquim Está com saudade Vamos para o intervalo Imagens de Paraupebas No Pará Na volta Vamos falar da Palavra de Deus Vamos ver um VT Falando sobre o Vem A semifinal Do Vem E vamos também Falar sobre Noite de Louvor Voltamos já Vamos lá Com a música Porque tudo o que há Dentro de mim Precisa ser mudado Senhor Porque tudo o que há Dentro do meu coração Precisa mais de ti Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar Escreva-se já Estamos de volta Bom dia Bom dia Evangelizar Você que está ligando a TV Evangelizar agora Nós estamos com o programa Bom dia Evangelizar Hoje é um dia dedicado ao Espírito Santo Em toda obra TV Evangelizar Nossa programação Nós recorremos ao Espírito Santo Então você que está chegando agora Seja bem-vindo Por ser segunda-feira Dia do Espírito Santo É dia do nosso grupo De oração nacional Hoje estaremos dando início A uma série dedicada A São Miguel Arcanjo Está aqui ó São Miguel Defendei-nos no combate Lembrando Estamos começando um pouco mais cedo Seis e meia da noite Por causa da propaganda Obrigatória Eleitoral Então estamos começando Seis e meia E terminando Oito e meia Nos ajude a divulgar A transmitir essa informação Hoje dia 5 de setembro Também dia de Santa Tereza De Calcutá E já acompanhamos aí Um VT falando um pouco Da sua história Da sua vida Também Dia de São Lourenço Dia de São Lourenço Está aí A imagem de São Lourenço Dia do irmão Está aí Dia da raça Dia da caridade Dia da Amazônia Isso mesmo Está aí Já aprendemos um pouco aí também Sobre Amazônia 9% do território brasileiro Todas essas informações Se encontram no nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Mas nós vamos agora Com música Música boa E acompanhando imagens Da cidade Cidade de Atalaia do Norte No Paraná Vamos lá Fernando Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Joaquim está com saudade Do Padre Francisco Porque já chorei Padre Francisco Dá um cafezinho Pra ele Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco sei E nada sei Ou nada sei Vamos ir com batata Tá bom hein gente Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Música boa hein Clássico Alme Sater Renato Teixeira Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Coisa boa né gente A canção que Nos leva a uma certa Interiorização Uma certa harmonia Entre nós Seres humanos E também A natureza Mas minha gente Eu no intervalo Estava olhando ali No meu celular Algumas pessoas São assim William Joga o Pix Aí novamente Então a nossa equipe Vai jogar aí novamente A chave Pix Tá aí o nosso CNPJ Anota Vamos lá minha filha Anota rápido Pega o caneta Pega papel Chave Pix CNPJ da obra Evangelizar 076 344 65143 Anota aí Vai lá 076 344 65143 Essa é A nossa Chave Pix Pra que você Possa fazer aí A sua contribuição Hoje é o dia Do desafio do Pix Aqui Na obra evangelização Ah mas eu não sou Associado Não tem problema Faça a sua Contribuição E nos ajude Na evangelização Faça a sua Contribuição E nos ajude Na evangelização O Ricardo Vilso Já tá ali no ponto Mas antes disso Nós vamos chamar O VT Falando da festa De Jesus Das Santas Chagas Que vai acontecer Do dia 19 A 25 Desse mês Roda o VT Prepare-se Vem aí A sétima festa De Jesus Das Santas Chagas De 19 A 25 De setembro No santuário Nossa Senhora De Guadalupe Jesus Das Santas Chagas Em Curitiba Traga a sua família E venha celebrar Com o Padre Reginaldo Manzotti A misericórdia E o amor De Deus Na sétima festa De Jesus Das Santas Chagas Tá chegando hein Minha gente 19 a 25 Começa na segunda-feira Uma programação religiosa Também uma programação Secular Aqui atrás Do santuário Nossa Senhora De Guadalupe Inclusive diz aí Que a noite de louvor Vai ser num palco Montado aqui atrás Do santuário Então se prepare Venha participar Conosco Mas eu quero chamar Aqui agora O Ricardo Wilson Bom dia meu irmão Seja bem-vindo Bom dia William Bom dia pessoal Bom dia pessoal de casa Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo Então tá bom então Então hoje o seguinte Nós vamos começar Dar início a nossa cobertura Já visando ali O feriado de 7 de setembro O bicentenário Da nossa independência E nós vamos falar Dos preparativos Como é que Portugal Está lidando com Essa nossa data festiva Porque por lá Também vai ter Uma festa Em homenagem ao Brasil E é isso que nós vamos Apresentar hoje No Evangelizar em Forma E vamos falar também De uma decisão Extremamente importante Da justiça Nesse fim de semana Nós falamos bastante Aqui no Evangelizar em Forma Sobre a criação De um piso salarial Para enfermeiros Auxiliares de enfermagem E técnico de enfermagem Bom Houve uma contestação judicial Por parte de donos De hospitais E representantes De hospitais filantrópicos Contra a criação do piso E eles conseguiram Essa decisão Veio no fim de semana E já começa a valer Para hoje Quer dizer Todas aquelas negociações Envolveram aquele acréscimo salarial Nessas categorias Em função da criação do piso Fizeram água Em função dessa decisão judicial E eu lembro Foi uma decisão Que veio A partir de um projeto De lei Apresentado na Câmara Aprovado pelos deputados Pelos senadores Sancionado pelo presidente Da república E que aí A justiça Se encarrega de falar Aqui não Aqui quem manda é nós Vamos que vamos 8h20 então pessoal Valeu, valeu, valeu É isso aí minha gente TV Evangelizar Levando informação Informação de qualidade Para você Eu esqueci De falar do pensamento do dia Vamos ao pensamento do dia Cuidemos Do nosso coração Porque é de lá Que sai o que é bom E o que é ruim O que constrói E o que destrói Eu vou repetir Mas está aí na tela Cuidemos Do nosso coração Porque é de lá Que sai O que é bom E o que é ruim O que constrói E destrói Nosso querido E amado Papa Francisco Antes de chamar O VT do Vem Como que foi a semifinal Jogue mais uma vez A nossa chave PIX Aqui Porque o povo Está pedindo Joga a chave PIX Porque não deu tempo Eu anoto Então está aí de novo A chave PIX Chave PIX Você vai lá no seu aplicativo Tá É o nosso CNPJ 076 344 65143 Ajuda O que você vai ajudar A produção está me perguntando O que eu vou ajudar Com essa contribuição Primeiro Nós continuarmos Anunciando A palavra de Deus A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo Pelos meios de comunicação Caridade Você continua nos ajudando Em tudo aquilo que nós fazemos De obra De caridade 10 mil crianças Instituições São pelo menos 16 instituições Que são ajudadas em Curitiba Região Metropolitana Mater Dei Tudo aquilo que nós fazemos Voltado para a caridade Porque a fé Sem obras É uma fé morta Então nós anunciamos Jesus E nós levamos A caridade Mas nós fazemos isso Porque você nos ajuda Então está aí a chave PIX Hoje é o desafio do PIX Para você fazer a sua contribuição E nos ajudar A continuar Anunciando a boa nova Praticando a caridade Levando a palavra de Deus Levando fé Levando restauração E falando sobre o VEM Esse final de semana Nós tivemos aí A semifinal Começou no sábado A partir das 18 horas Foi ali praticamente Até 21 horas E nós vamos acompanhar agora Um pouco Como que foi Nessa linda reportagem Realizada pela nossa equipe Veja aí Nos bastidores O clima era de concentração E principalmente De fé Apreensivos Os seis candidatos Se preparavam Para a primeira Semifinal do VEM Mas assim que pisaram No palco A ansiedade E o nervosismo Foram embora A música Brotou do coração E o sentimento Transbordou Em cada interpretação Não faltou verdade e entrega Nas letras das músicas O reconhecimento Da grandeza de Deus Com tuas mãos Com tuas mãos Jesus Meu pranto enxugará Sabes as razões De eu querer desistir E até chorar Que em teu colo Eu quero deitar Sentir tua paz Que vem me abraçar Num amor de mão Posso sentir o teu amor A minha palavra As apresentações As apresentações aconteceram Sob o olhar atento Do corpo de jurados Formado por grandes nomes Da música católica O arranjo maravilhoso A forma que você conduziu O crescimento da canção E na hora que ela explodiu Você chegou com tudo Dominou o palco Lindo demais Muito obrigado Por nos presentear Com essa linda canção Eu que agradeço Mas a noite Também foi de homenagens Dalvimar Galo Um dos maiores ícones Da música católica Marcou presença no festival E cantou seus sucessos Junto com outros intérpretes Eu não tenho como Eu não tenho palavras Para poder dizer Assim, o quanto eu estou emocionado E saber que eu consegui plantar uma sementinha Que Deus me deu essa semente lá atrás Essa emoção de poder passar isso para frente De poder passar essa emoção É muito grande É muita felicidade no coração E para encerrar essa noite tão especial O anúncio dos classificados para a grande final A emoção tomou conta O primeiro finalista do festival vem É Kelly Alves Kelly Alves Senhoras e senhores Parabéns Kelly Alves Elber Lima O primeiro finalista do festival vem em 2022 Elton Galvão Elton Galvão Senhoras e senhores Que maravilha O nível foi muito alto Para nós foi difícil escolher três pessoas Três candidatos aí dentro de tanto talento E de tanta riqueza musical Cada composição traz um pedaço do coração do compositor Então é justamente esse rasgar do coração do compositor ali na voz E que nos eleva a uma experiência também com Deus Toda essa força de evangelizar pela música Muito legal E a expectativa para o dia 10 é muito grande Uma vez que a cada edição o festival vem crescendo A cada momento que nós transmitimos ao vivo para todo o Brasil Milhares de novos telespectadores conhecem a nova música católica do Brasil Kelly, Elton e Helber estarão na final Que será no dia 17 de setembro Um degrau a mais nesse sonho que já chegou tão longe E se depender deles, vai muito além Você escutar o seu nome sendo chamado, sabe É um divisor de águas Eu tenho certeza que tinha muitas pessoas rezando Em comunhão comigo enquanto eu me apresentava Entregar tudo o que eu tenho Tudo o que é de mim Me esvaziar nesse palco Deixar tudo nas mãos de Deus e que Ele faça o melhor Por isso nada temo Sei que nada é impossível Para ti Nada é impossível Vem voz, evangelização e música aqui na TV Evangelizar Então aí estão os finalistas E que alegria, gente Ter ali, além dos músicos que ali estavam também Convidado, além do Diego, que já esteve na outra edição conosco Também o Dalvin Magalo, né gente? Que faz parte aí da canção da música Sabe do que vem? Tem mais Vamos lá um trechinho dessa música linda do Dalvin Magalo Amigos Amigos Pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos 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 Pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser E é assim que a TV Evangelizar A TV Evangelizar Ela quer ser sua amiga Ela quer ser seu ombro amigo Ela quer te mostrar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo Por isso da programação 24 horas no ar Com uma programação bem diferenciada Terço da madrugada Bom dia evangelizar Missa Evangelizar e forma Com a palavra Experiência de Deus Momento de adoração Uma segunda missa E segue a programação Muita informação Muita coisa boa Grupo de oração Porque nós queremos te mostrar O grande amigo Ele quer caminho Ele quer verdade Ele quer vida Nosso Senhor Jesus Cristo Como está lá em João capítulo 14 Versículo 6 Ele é o caminho Ele é verdade Ele é a vida Hoje segunda-feira A palavra do dia Me dá o tempo aí produção Quanto tempo eu tenho? Hoje a palavra do dia Cinco minutinhos Antes da santa missa A palavra de hoje Por ser um dia dedicado Ao Espírito Santo Por ser um dia dedicado Ao Espírito Santo Atos Capítulo 1 Versículo 8 Mas recebereis o Espírito Santo E sereis Minhas Testemunhas Mas Recebereis o Espírito Santo E sereis Minhas testemunhas Está aqui Ato dos Apóstolos Capítulo 1 Versículo 8 E É interessante Está aqui Mas recebereis O poder Do Espírito Santo Que virá Sobre vós Para ser Minhas testemunhas Aí fala em Jerusalém Em todas aquelas Regiões Por que é importante Essa palavra No dia de hoje Segunda-feira Porque é um dia Dedicado ao Espírito Santo E a palavra de Deus Que está dizendo Olha Vocês receberão O Espírito Santo Para viver bem Ao longo de todo o dia Ao longo de toda a segunda-feira Receberão o Espírito Santo Para que o Espírito Santo Possa acompanhá-los Dando entendimento Sabedoria Discernimento Nos seus afazeres Nos trabalhos Nas lutas Na educação Na educação Dos filhos Recebam Recebam O Espírito Santo De Deus Receba O Espírito Santo Vamos cantar Esse refrão Fernando Espírito Santo Com teu poder Tocar Meu ser Fluir Mas recebereis O Espírito Santo E sereis Minhas Testemunhas Você sabia Que essa palavra Testemunha Vem de um verbo Martiria Significa Para que sejais Meus mártires Para que sejais Capazes De testemunhar O meu nome Se preciso For Morrei Meu nome Sim Vai lá na etimologia Da palavra Esse é O significado E falando De Espírito Santo Hoje é dia Do nosso grupo De oração Nacional Essa série Dedicada A São Miguel Arcanjo Roda o VT Na próxima segunda O maior grupo De oração Pela TV Do Brasil Estreia A nova série Defendei-nos No combate Durante quatro semanas Rezaremos Para São Miguel Arcanjo Nos proteger Contra as maldades Com o diácono Romulo Canuto Padre Julinho Da Arquidiocese Do Rio de Janeiro E Kaline Arnaldi Vamos afastar As energias negativas Que possam entrar Na nossa morada A partir das seis e meia Da tarde Noite de louvor Ao vivo Para todo o Brasil Ao vivo Para todo o Brasil Você de Curitiba Região Metropolitana Cinco e meia Da tarde Nós já estaremos Abrindo aqui O auditório E te recebendo O diácono Romulo Padre Qual que é o nome dele Do padre Estava esquecendo O nome do padre Vamos lá Padre Julinho Padre Julinho Da Arquidiocese Do Rio de Janeiro E também A Kaline Arnaldi Gente Será uma noite Extraordinária Na presença de Deus Clamando a intercessão De São Miguel Arcanjo Último recado Antes da Santa Missa Vamos jogar novamente A nossa chave Pix Porque hoje É o dia Do desafio Pix Hoje é o dia Da caridade Hoje é o dia Do anúncio Quando você contribui Você prega A palavra de Deus Conosco Você pratica A caridade Então anota aí É o nosso CNPJ Chave Pix 076-344-65143 É a chave Pix Você entra lá No seu celular No aplicativo E faça a contribuição No valor Que você pode Obrigado Fernando Estamos juntos Vamos ficando por aqui Na sequência Santa Missa E você vai ficar Com imagens De pinhais Aqui na região Metropolitana De Curitiba Juntos Evangelizamos mais Vem Espírito Santo Tchau Joaquim E com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim